Não tá legal. Deixa eu falar primeiro outro assunto, depois eu volto nesse. Porque falar de mim é uma coisa muito difícil pra mim. Vai começar, né? Vai. Você acha que eu falo isso? Não, né? Pasta americana. Bater... Queen. Bater cream. Queen. Queen. É cream. Queen. Butter cream. É falar sem quesas aí. Não, tem que falar certo. Bater... Queen. 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 Vamos falar outro. A moto. Peguei pra... Já tô na força do amor aqui. Eu dou ódio. Porque dá... a canceira levar de tudo. Gente, vê que é carreta furacão, velho. Tem que carreta furacão. O que que tá acontecendo? Bateria. Qual era a chance? Olha o corpo passando agora. Uhuhuu! Tchá, 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 tchá. Fazer o que? Tem que estrenar essa merda? Eu tô tremendo Mas pelo menos curtir Quem será, é? Tem que ser um trecho Podia ser um funk, podia ser um funk Eu estaria aqui, ó Agora é cachorro Pior que eu nem sei onde que eu parei Acabou O que é isso? Can I be, can I be the world? Can I be, can I be the world?